A boca me estibida A vida sabe, vou ter que pegar tesou na tarbajo Cumpre-me só de vida A boca me estibida Vida luxo, vou ter que pegar tesou pra sustentar Cumpre-me só de vida A boca me estibada, só a ordem de abo vida Vou ter para espetar mamã com o papá Cumpre-me só de vida A boca me estibada, só a ordem de abo vida Vou ter para espetar mamã com o papá Cumpre-me só de vida É mundo complicado e largo e comprido Hermoso e bujongu, som na falawena confondeu Cumpre-me só de vida É mundo complicado e largo e comprido Hermoso e bujongu, som na falawena confondeu Cumpre-me só de vida A minha filha abençoado, cuidar do lição Lição, cuidar do som de vida Talante cedo, por para a minha música Cumpre-me só de vida Cumpre-me só de vida Ida de nabai, tempo cana purdan Na tarba japan vivi Nunca na pera nada Ida de nabai, tempo cana purdan Na tarba japan vivi Na tarba japan cur para futuro Uma minha filha abençoado, cuidar do sol A minha filha abençoado, cuidar do som de vida Que lá é pra cumprir que era o sonho e não tem de siu A dia a mim pegar e me A bota a mim pegar e vou Pagar e quem pegar e sim Ter a meia andar Ter a meia andar Ter a meia andar O sonho e vira O sonho e vira O que tem macho e mim pegar Tu lo tengo pegado A bota a mim pegar e sim A bota a mim pegar e sim Se eu vivi na Guiné Te un dia eu vim camba Forontera Manacata nincansa Se eu vivi na Guiné Te un dia eu vim camba Forontera Para que te dificulta Pa biari cansera Ku kasabi Ku nota hojela Pa biari sabura Ku descansu Ku nota pasala també Pa biari bardadi Ku mentida Ku nota viva Oh, 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 oh Oh, 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 oh